Bom dia, ministro. Bom dia a todos os presentes. José Reinaldo do Portal Vermelho. Vou mudar um pouquinho o foco. A presidenta Dilma se encontra hoje, desde ontem e no dia de hoje, em São José da Costa Rica, participando da cúpula da Celac, a terceira cúpula. E a política externa tem sido um setor em que o Brasil desenvolveu um protagonismo importante desde os primeiros governos do presidente Lula e já também no primeiro mandato da presidenta Dilma. A minha pergunta é no sentido de saber que programas tem a Secretaria-Geral no sentido de estimular a participação social também nessas pautas da luta pela paz mundial e da integração latino-americana e com os demais povos do mundo. A Secretaria tem uma experiência, a Secretaria-Geral, importante nos espaços internacionais. Da mesma forma como nós temos essa responsabilidade de estimularmos a participação social nos grandes temas nacionais, e fizemos isso e vamos ampliar esta agenda da participação social, que eu já fiz referência aqui no nosso encontro. Essa é uma experiência que está sendo estimulada em todos os fóruns internacionais. O Mercosul, nós carregamos experiências muito importantes e muito positivas. Na Unasul, é um desafio que todos nós temos, e esse é um diálogo, é um trabalho feito em total integração com o Itamaraty, com a nossa área de relações exteriores. Há um desafio, eu diria, prioritário nosso nesse momento, de ampliarmos os espaços e construirmos espaços de participação social no âmbito da Unasul e da Celac. Estas experiências que integram horizontalmente as sociedades, esses espaços que permitem com que as demandas, as reivindicações, propostas das sociedades encontrem um espaço de diálogo nesses ambientes multinacionais é muito positivo. Da potência, da força, atualiza a agenda, fortalece estas orientações estratégicas dos nossos países. A Secretaria-Geral da Presidência, portanto, ela vai se dedicar com muita força ao estímulo dos espaços da sociedade civil nesses organismos. Mercosul, Unasul e Celac fazem parte de uma estratégia prioritária da Secretaria-Geral da Presidência, em profunda articulação com o Itamaraty. Ao lado disso, nós vamos continuar acompanhando e participando do espaço Fórum Social Mundial, quer dizer, com força no Fórum Social Mundial, e levando essas experiências para todas as iniciativas estratégicas de caráter internacional. A ideia forte de que essas iniciativas estratégicas, elas são fortalecidas nesse caráter, quando nós somos capazes de criarmos espaços onde os povos, onde as organizações participem, compreendam e se sintam participantes ativas desses processos de construção de espaços entre todos os nossos países. Em última análise, se trata disso. Se trata de entender que as políticas internacionais devem estar acompanhadas de políticas também de espaços democráticos crescentes e que as orientações de política internacional devem guardar um profundo diálogo, espaços de participação nacionais.